Música Você já pensou que muitos peregrinos não podem vir ao mar do Brasil 2013 por falta de condições financeiras? Ajudem-nos, adote um peregrino, entrem em contato com a gente www.marges2013.com Meu nome é Evelyn Mumba, uma jovem de Santa Maria, Mátero, Lusaca, Zâmbia Muitos jovens de esta parte do mundo não conseguem participar nos eventos mundiales no Brasil Por causa de desafios financeiros Minha participação em Marges Brasil e o mundo terá um sonho de verdade Isso vai enriquecer o meu horizonte em muitas maneiras Com sua contribuição, minha vida vai levar um novo tempo Eu sou Fr. Francis Tishara S.J. Eu sou o co-ordinador de Marges Delegação, Zâmbia E muitos jovens nesta parte do mundo realmente sonhar para atender Marges Brasil Meu nome é Liliana e perteneço a Parroquia de Monserratens e em Puegos Cuba Me gostaria de participar em Marges 2013 porque sei que vai ser uma oportunidade que me permitirá Acercar minha vida mais a Deus, conhecer jovens de outras naciones com culturas diferentes a minha E também porque será uma experiência que poder compartilhar com o resto dos jovens de Cuba E que também possa enriquecer suas vidas O meu nome é Rosma Coren, eu moro em Etiópia, em Lisababa O motivo por que eu quero ir ao Brasil é que eu quero explorar diferentes culturas e diferentes sociedades Com muitas pessoas jovens como eu Então, essa é a razão por que eu quero ir Então, eu espero compartilhar essa experiência com meus co-ordinados Marges e outros cristãs Sim, cristãs como eu Essa é a razão por que eu quero ir ao Brasil Obrigada Jumbo, Brasil Meu nome é Maria Nyambura Eu sou de Marges, Kenia Eu estou olhando para o dia de 2013 em Brasil Para conhecer mais jovens Que estão internacionais E também conhecerem os amigos e aprenderem muito de diferentes culturas Olá, meu nome é Gabriel Lambungalhão Eu sou a judiciário e sou o coordenador de Marges para a Cambodia E então, nós esperamos que se inscreva no Marges Rio no Brasil Para manter nosso contato com Marges no mundo Até a próxima Legenda Adriana Zanotto